Aplique Nude Neste caso, esta cor é muito bem pigmentada, pelo que irei aplicar apenas uma camada. Caso a cor com que está a trabalhar requer a mais camadas, pode sempre aplicar até 3, caso necessário. Aplique Top Coat, de preferência sem goma. Ao aplicarmos o Top Coat nesta fase, antes do anel-arte, vamos garantir que a nossa anel-arte fique em relevo. Irei realizar esta anel-arte com um pincel de traços finos e um pente gel preto. Recomendo que utilize um pente gel sem goma. Caso o pente gel com que trabalhe tenha goma, terá que aplicar uma nova camada de Top Coat no final da sua anel-arte. Obrigada por ter assistido até aqui. Peço por favor que compartilhe, deixe o seu like no vídeo e nos deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Até à próxima!